Tá na cara Sou muito mulher pra dar a volta por cima O homem que faz o que você faz Nunca teve mulher e nunca vai ter Porque tu é muito é babaca Oh babaca Tu pensavas que era homem Oh babaca Porque a outra só quer te usar Pegar teu dinheiro e te esnobar E você pra mim vai querer voltar É claro que eu não vou te aceitar Uh, 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 uh Sou muito mulher pra dar a volta por cima O homem que faz o que você faz Nunca teve mulher e nunca vai ter Porque tu é muito é babaca Oh babaca Tu pensavas que era homem Oh babaca Porque a outra só quer te usar Pegar teu dinheiro e te esnobar E você pra mim vai querer voltar É claro que eu não vou te aceitar Pra tu deixar de ser babaca Oh babaca Tu pensavas que era homem Oh babaca Pra tu deixar de ser babaca Oh babaca Oh babaca Babaca Oh babaca O pensava que era homem O P keys O fogão Oofens Ofens 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 A CIDADE NO BRASIL